É você criar aquela transição perfeita do esfumar. Chegou o momento de Bruna Bavares. Eu estava louca pela BT Transition, gente, louca. E como Bruna Bavares não para, não para, fui lá e comprei. Sim, eu chamo ela de Bruna Bavares. Gente, é a paleta de sombras, que é só com sombras de transição. Olha que cores lindas, que cores lindas, na verdade. E eu não sei vocês, mas eu amo, amo de paixão. Fumado marrom e eu vou fazer com vocês aqui agora. Para quem já me segue muito tempo, sabe que eu sempre uso o corretivo mais claro para pigmentar a sombra. Eu vou fazer desse lado para ver se ela vai pigmentar sem corretivo mais claro. Eu estou só com a base no olho mesmo, tá? Vou pegar esse marrom aqui e vamos se esfumar. Vocês conseguem ver a cor? Porque eu estou conseguindo. Claro que ela vai pigmentar muito mais em quem tem pele mais clara, tá, gente? Porque a gente é quase do tom da paleta, né? Mais escurinho. E olha isso aqui, gente. Parece que eu estou horas esfumando. Mais quentinho. Vou pegar essa cor e vou... Oh, que lindo. Mais escuro embaixo. Vou tentar pegar esse aqui. Vou tentar não pegar. Vai ficar no... Ovo! E vou no clarinho aqui no cantinho inteiro. Tem a manteigada sombra. Nossa, que delícia. Nada a declarar. Simplesmente impactado com cores que são próximas ao meu tom de pele. E pigmentou, gente. Olha a finalização dessa maquiagem. Gente, estou simplesmente apaixonada pelo PT Transito.